Acelerada na madrugada, o meu saber o outro, o sentido da zona leste, a eu e o parceiro, o parceiro do trecho Daniel, ali na frente, só nós aqui, caminando a avenida, bem na pista, 4 horas da manhã, tem nós aqui, acelerando já, carregado, chegando lá em Sapopemba, escutando o sertanejinho, né, que é de lei, para não dormir, para não dar sono, olha o parceiro aí, o Daniel, seu vinte e doisinho, acelerando também, botando pressão, e bala, é isso aí galera, Mundo velho está perdido, já não indireita mais, o filho de hoje em dia, já não pode perder, se os pais, é o começo do fim, já estou dando sinais, detrás da possibilidade, estão virando o lado de trás, é um bando de serpente, o nosso vidro na frente, a mocinha, a calma, hoje é sabadão, mas ele está na pista, mas não fica parado não, e bala,